Novena de Santa Bernadette Ó minha senhora e minha mãe, vós manifestastes em Lourdes a grandeza de vosso poder e a imensidade de vossa bondade, e por isso todos os homens vão a vós e vós os curais. Não permitais que eu me separe de vós, mãe, é o que vos peço, mais do que tudo, do fundo de minha alma, pois dessa forma não me afastarei de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, para o qual vós sois, por vontade dele, canal necessário, medianeira universal e onipotência suplicante. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nono dia Nós quereríamos com vós, ó Santa Bernadette, viver sobre o olhar de Deus e da Virgem Maria. Obtende-nos a graça de nos assemenharmos a vós, especialmente em todos os dias de nossa vida. Pensamento espiritual Tenho uma única aspiração, a de ver a Virgem Santa glorificada e amada. Santa Bernadette Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó minha mãe e minha senhora de Lourdes, sei que eu merecia ser abandonado, mas sei que vós existis e que pedis para o homem não a que um a que ele tem direito, mas a que um a que ele não tem direito. Vós pedis para o homem o perdão a que ele não tem direito, a generosidade a que ele perdeu o direito, o afago a que seus atos de virtude não dão título. Pois bem, tudo isso vós obtendes para eles, pelos méritos de vosso sorriso, junto ao vosso divino Filho. Eu sei que em determinado momento sairei disto e continuei a ir em frente. Ó minha mãe, vê de onde me deixei cair. Minha mãe, não conseguirei nada enquanto vós não me ajudardes. Ajudai-me, ajudai-me. Amém.